Boa tarde pessoal, aqui é o Pedro do Megatuner. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar o painel que a gente está montando para o Pontiac V8 Supercharger do Anderson. Se trata de um mini computador com SSD e uma tela de 10 polegadas. A ideia é montar esse painel num console. Ele vai servir não somente como painel, mas também para fazer acerto. Principalmente autotune, que ele consegue fazer o auto ajuste da injeção sozinho. Você faz um acerto do mapa de ponto de ignição e a parte de combustível ele faz por conta própria, digamos assim. Então eu estou aqui para fazer uma demonstração do painel. Vou pegar o fio aqui. Esse fio aqui simula um botão. Quando você quer ligar ou desligar o computador, eu vou simular aqui para desligar o computador. Ok, já desligou o computador. Agora a gente quer ligar o computador para ligar o painel. Já ligou o computador, agora ele vai iniciar. Está carregando o sistema agora. Está entrando na interface. Agora vai começar a abrir o programa. Está abrindo o mapa. Agora vai abrir a tela. E abriu a tela. Eu não estou conectado ao carro. Então eu vou ligar aqui para vocês verem. Uma demonstração. Segue a demonstração. Esse painel, ele é totalmente customizável. Tem várias opções para escolher. Você pode usar a opção que você quiser. E... Assim... Essa injeção é maravilhosa. Ela é incrível. É um pouco mais difícil de acertar. Mas o resultado... Digamos assim... Não existe igual. Principalmente para carro de rua. Marcha lenta. Ar condicionado. Tudo. Bom... A ideia era só apresentar o painel. E... Dar um like aí. E... Toca o sininho. Que vai ter atualizações aí. Sempre vamos estar atualizando. Valeu pessoal. Gente que vai dar um like só. Aqui. Vamos lá. T셔�расьando esse sensor. uma peça né. Não. vidéçoide.